Hoje, a gente vai provar alguns sorvetes coreanos. Sorvete do Jungkook. A gente foi nessa lojinha aqui na Coreia do Sul, que não tem nenhum atendente. Que estranho, só tem a gente aqui. Você entra, você pega o que você quer, paga e vai embora. Cheio de sorvete. Chegou a hora da degustação dos sorvetes. Tem muito sorvete. E agora a gente vai provar todos. Sorvete do Jungkook. Sabia? Sorvete do Jungkook. É o favorito do Jungkook. Ah, eu gosto de provar. Qual que a gente vai provar antes? Jungkook? O primeiro vai ser de milho. O milho. Bastante cheiro de milho. Tem bastante gosto de milho. Então nota 10. 10 de 10. Próximo. Do Salvador. Do scatter. Doer gimba. Doer gimba. Doer gimba. Doer gimba. Doer gimba? Porco. Doer gimba. Doer gimba. Doer gimba ou porco, né? O que é isso? Nossa, ele é crocante Parece um biscoito É um biscoito de chocolate, você morde E tem morango dentro também Nossa, esse aqui é muito bom 10 Nota 10 esse Muito bom esse Próximo É Combo do marô Parece que é de Acho que é de nozes É nozes, deve ser nozes Eu acho que a gente mais velha gosta É gostoso de nós Literalmente Mas é bom Mas acho que nota 7 Próximo Lugabá Lugabá Vanilla? Baunilha? Nossa, é desde 1974 Amendoim? Não é bom Nossa, é muito bom Mas tem gosto de alguma? Tem gosto de amendoim Não é de amendoim? Eu não sei Tem um gostinho de amendoim 7 também Próximo é esse Papico 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 E o meu tio falou que Quando você tem olheira Você coloca assim Nossa, tá gelado Mas o meu tio falou que Dá pra colocar com o seu estilo de olheira Não sei se é verdade Pode ser fake news Mas Colocar aqui É tipo um geladinho Tem gosto de... Tem gosto de choco milk Gosto de choco milk Bom Oito de dez Agora a gente vai pros... Colos E esse é o... Furabo Bravo Bravo Vou abrir Ah, deve ser bom então, né? Ele é bem cremoso Mas parece aqueles que a gente tem no Brasil Não, é muito diferente Tá bom Ó, tá Oito 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 Nossa, como que eu vou guardar esses? O meu favorito foi o... É, já... Já comeram Vamos virar Minha ífico . Minha 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 Minha